Então, vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 14, de 1 Coríntios. Então, a gente chegou aqui, Paulo está respondendo a perguntas que o pessoal da igreja de Corinto estava fazendo para ele. E é muito interessante, essa igreja é meio desfuncional, porque, ao mesmo tempo que é uma igreja que aceitou o evangelho, que queria aprender, que se dedicou a aprender e a servir a Deus, queria os dons espirituais, eles estavam preocupados com tudo o que era importante na fé cristã, mas, por outro lado, eles eram carnais, eles ficavam cheios de picuinha, eles não viam a essência do evangelho. Eles estavam brigando com o outro, processando e pegando a mulher do outro. Então, eram coisas que não faziam parte com o evangelho. Eu já falei que a gente está lendo a Bíblia de novo, então, estou lá no Velho Testamento, comecei o livro de Juízes agora. E, assim, é tão interessante ver, assim, que as leis que Deus deixou, aquelas leis, às vezes a gente leia, são tão rigorosas, mas é tão gostoso ver os comentários dessa moça que a gente está comentando todo dia, porque ela coloca, assim, a perspectiva de Deus. Por que Deus estava dando aquelas leis? Por que Ele queria que o povo seguisse a risca? Por que era tão importante que a pessoa que quebrasse a lei fosse punida ali na frente de todo mundo? Para servir como exemplo. Às vezes, quando acontece uma tragédia, como essa agora do tiroteio naquela escola, com crianças que morreram e coisas assim, o Jim fica assim. Não era dar um tiro lá, não. Tinha que botar na praça e matar na frente de todo mundo para as pessoas verem qual é a consequência para um ato assim, né? Porque, hoje em dia, a gente não tem mais lei, né? A lei, hoje em dia, está meia superficial. O crime, o crime mesmo, não é punido, e coisas superficiais estão sendo elevadas a uma grande categoria. Então, assim, Deus queria que o povo de Deus fosse diferente, que o povo dEle fosse separado. Fosse separado na maneira de agir, fosse separado na maneira de pensar, fosse separado na maneira de se relacionar. Esse era o propósito de Deus desde o Velho Testamento até hoje, tá? Então, Paulo está dizendo, continua a dizer, porque Paulo era um extremo conhecedor das Escrituras, né? A gente já aprendeu que Paulo foi instruído pelos mais altos níveis de rabis que tinham em Israel. Então, ele era uma pessoa preparada e conhecia o Velho Testamento. Então, Jesus veio não para anular tudo aquilo, né? Mas para colocar tudo aquilo numa plataforma diferente, né? Num padrão que as pessoas pudessem seguir, né? E ele foi aquele remediador, porque o pecado separou a gente de Deus e Jesus foi o remediador. A gente vai ver isso muito no capítulo da semana que vem. Nossa, meu nariz deu... É só na coceira aqui das alergias. Então, vamos começar? No capítulo anterior, foi o capítulo do amor, né? Lindo o capítulo do amor. Ele falou que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, não serve para nada. No capítulo doze, ele falou dos dons espirituais. O dom de profecia, o dom de ensinar, o dom de ministério, o dom de servir, o dom de falar em línguas. Então, aqui, ele vai continuar dando mais ênfase no dom de profecia e de falar em línguas. Então, a gente vai ver que esse pessoal lá da igreja de Corinto, eles estavam mais preocupados em dons que se sobressaíam, né? Que fazia barulho, que todo mundo via, que fazia ter um status melhor do que aqueles que eram mais backstage, né? Mais assim, atrás um pouquinho. Então, por isso que Paulo, no capítulo anterior, ele falou Buscai com zelo os melhores dons. Acima de tudo, qual que era? O amor, né? Era muito bom todos os outros, mas acima de tudo, o mais importante era o amor, né? O amor uns pelos outros. Então, ele começa esse capítulo 14 dizendo Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais. Principalmente o dom de profecia. Então, por quê? Porque o dom de profecia, ele vai dar mais umas explicações aí pra frente, né? E a gente vai ver o que que ele... Porque a gente viu que existe o dom de línguas dos anjos, que é aquela comunicação da pessoa com Deus. Existe o dom de línguas que foi dado aos apóstolos no Pentecoste, que eram línguas e dialetos de outras nações, que eles começaram a falar sem nunca ter estudado, pra que as pessoas à sua volta pudessem compreender a mensagem do Evangelho. Então, Paulo, sobre a inspiração do Espírito Santo, declarou a importância do amor, né? Sigam o caminho do amor. Busquem os dons, mas lembrem-se do amor, né? Então, ele ficou claro pra sempre que o amor é o maior. Busquem com dedicação os dons espirituais. Não havia nada errado, gente. Não existe até hoje. Nada errado em buscar dons espirituais. Eu acho assim, todos nós recebemos talentos, né? Recebemos dons que Deus nos deu. E muitos desses talentos a gente tem que desenvolver, a gente tem que praticar pra ficar melhor, né? Os dons espirituais, muitas vezes, se misturam com esses talentos. Outros são coisas que Deus dá num momento especial. Tem uma necessidade? Deus vai te capacitar, né? Pra usar esse dom, pra ajudar naquela situação. Então, os dons espirituais que a gente viu lá, deixa eu ver aqui, em 1 Coríntios 12, ele falou assim, quer ver? A uns foi dado... Deixa eu ver onde que ele fala. Quanto ao mesmo... Estabeleceu profetas, mestres, realização de milagres, dons de curar, dons de prestar ajuda, dons de administração e dons de línguas. Então, esses todos são dons e também aptidões. Então, às vezes, eles se misturam, os dons e as aptidões. Então, aqui, Paulo está dizendo que não tem nada errado de buscar esses dons de profecia ou de falar em línguas. Mas esses dons são dons que têm que ser usados com muito cuidado. Muito cuidado. Sem querer aparecer, né? Sem querer que eu seja o que esteja em evidência ali. O dom de profecia, aqui ele está dizendo que... Eu não quero passar na frente, não, porque ele vai explicar bem claro aqui o que é o dom de profecia. Então, a gente vai continuar lendo. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos falassem em línguas, mas prefiro que profetissem. Então, aqui, ele é muito repetitivo nesse capítulo. A ênfase dele é falar em línguas é um idioma entre Deus e o homem. Edifica. Se eu vou falar em línguas, está me edificando. Profecia. Às vezes, a profecia vem através da língua, mas tem que ter alguém ali para interpretar, porque senão é vazia. Paulo vai chegar a falar mais na frente, porque ele fala, se eu for visitar vocês e começar a falar... A gente vê isso muito, né? Às vezes, vem visita do Brasil, vai na igreja comigo, sente a atmosfera, sente o Espírito de Deus, mas não entende a mensagem. Não entende nada do que o pastor falou, porque está falando em inglês e a pessoa não fala. Então, não serve. Precisa ser um idioma que seja entendido. Dentro da igreja, o corpo de Cristo, não pode haver bagunça. Isso, Paulo, deixa bem claro nesse capítulo, que o serviço, o culto, precisa ser em ordem. Tem que ter aquela maneira litúrgica, muitas vezes. Eu acho que tem igrejas que têm exageradamente litúrgica, outras é uma bagunça, todo mundo grita e fala na hora que quer, e é desagradável. Eu já fui em lugares assim, você fica meio assustada, não sabe para que lado que olha e para quem você vira. Mas Paulo está dizendo aqui que o trabalho e o serviço de Deus precisa ser de maneira ordenada. Então, como ele fala aqui, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Se não tem ninguém para interpretar. Mas quem profetiza, trazendo uma mensagem de Deus, eu, numa época da minha vida, na minha juventude, com meus 20, entre 18 e 27 anos, a minha igreja era uma igreja tipo pentecostal. Então, a gente tinha esse tipo de manifestação. Eu via demônios serem expulsos, pessoas sendo curadas, pessoas falando em línguas e profecias. Eu mesmo recebi uma profecia, quando eu era bem jovem, eu devia estar com uns 20 anos, e essa pessoa falou para mim, Deus está me dizendo que você não vai ficar no Brasil, que o seu caminho não é aqui. Isso eu tinha 20 anos, eu não saía até quando eu já estava com 30, quase. Então, assim, mas não foi uma coisa que... Então, eu saí dali correndo, procurando onde eu ia, como é que eu ia ser. Não. Às vezes, a gente tem que aprender a esperar o tempo de Deus. Às vezes, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A gente não sabe muito bem como é que vai acontecer, mas se a profecia é de Deus, vai cumprir. A gente viu na Bíblia todas as profecias com relação a Jesus, todas cumpriram. Cada uma delas. Todas, sem exceção, para que chegasse o dia do nascimento do Filho de Deus. Eu até vou mandar para vocês uma mensagem que a Solange me mandou essa semana, muito interessante, sobre a crucificação e a ressurreição. Acho que depois eu vou comentar com vocês sobre ela. Então, continuando aí o capítulo 14, aí ele fala... Olha como ele fala aqui. Irmão, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que seria útil a vocês? Nada. A não ser que leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas, ele está dizendo assim, até a música, precisa de sintonia. Até a música precisa de uma ordem para ser tocada, para ficar bonita. Vocês já viram... Eu lembro quando o JT começou a tocar na banda, o saxofone. Gente, que horror, que tristeza que era escutar. As práticas e chegar lá na hora, os meninos, cada um tocando um negócio. Então, até a música precisa de organização. Então, tudo, tudo na vida, precisa ser ordenado. Até no caso das coisas inanimadas, como produzem sons, tals como a flauta, a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Então, assim, gente, eu fico tão fascinada com o Paulo, com a maneira que ele desmiúça as coisas, para que a gente entenda no nosso vocabulário. Porque, muitas vezes, as coisas espirituais ficam meio perdidas. Mas ele traz para a vida diária, ele traz para o dia a dia, para a gente entender, para ninguém ter desculpa, que o povo fala assim, ah, não, ler a Bíblia é difícil. Não é, não. Está aqui tudo muito claro. É só a gente querer ler e entender. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Até nas guerras daquela época, tinha o som que era para marchar, tinha o som que era para atacar. Se o som fosse tocado na hora errada, ia bagunçar o exército. Então, até nisso, tinha ordem e tinha a hierarquia de tocar. Assim também acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estão simplesmente falando no ar. Gente, Paulo tomou tempo de explicar cada coisinha para aquele pessoal. Cada dúvida, cada questionamento, ele não queria que ficasse nada sem explicar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Então, por exemplo, se alguém fala chinês perto de mim, para mim não significa nada. Não estou entendendo nada. Mas para alguém vai significar. Tem sentido para aquele... Aquele idioma tem sentido para as pessoas daquela área. Portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala. E ele será estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procuram crescer naqueles que trazem edificação para a igreja. Não é para mim. Os dons não são para eu usar para mim. São para a gente usar para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo. Deus nos dá para que a gente use para ele. É presente. Às vezes eu fico pensando assim, nós usamos o dízimo. E as pessoas, nossa, mas você está dando o dízimo? Você está dando para o padre, para o pastor. Eu estou dando para Deus. Não é meu, gente. Se entra algum dinheiro aqui em casa, quem deu foi Deus. O 100% é ele que deu. Porque ele deu saúde para trabalhar, ele deu inteligência para arrumar o trabalho. Então, se você coloca isso na perspectiva de que tudo é de Deus, tudo pertence a ele, ele pode tirar da nossa mão em dois segundos. A bolsa desbenca e o dinheiro desaparece. Um problema de saúde que leva todo o seu dinheiro. E as pessoas tomam aquele dinheiro como se fosse, não, isso é meu. Vou dar 10% de jeito nenhum. Você não está dando. Você está devolvendo um pouquinho. Deus é que está te dando os 90%. Você só está deixando os 10% ali na mão dele que pertence a ele. Então, assim, são coisas que só mesmo estudando a Bíblia, talvez eu ache que muitas vezes é crescendo, aprendendo essas coisas, né? A gente, quando cresce num lar cristão que vê a mãe, o pai e a família inteira fazendo, a gente aprende essas coisas. Mas à medida que a gente estuda também a palavra de Deus, a gente aprende isso, sabe? A gente aprende que o que eu tenho, que Deus me dá, não é para mim. É para mim dividir. Tanto quanto a financeiro, a conhecimento, a talento. É tudo para você distribuir com as pessoas à sua volta. Com o corpo de Cristo, com o seu vizinho, com os seus irmãos, com os seus filhos. É para ser dividido. Por isso, quem fala... Então, vamos pular esse pedacinho aqui. Então, o que farei? Orarei... Versículo 15. Orarei no Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei com entendimento. O que é com entendimento? É prestando atenção nas palavras. Por isso que, muitas vezes, a reza, a repetição constante de uma oração acaba sendo tão mecânica que as pessoas não prestam atenção nas palavras que estão fazendo. Por isso que, às vezes, é importante você falar, igual eu estou falando com vocês, tira o seu momento para falar com Deus. E se você vai fazer uma oração que é repetitiva, tenta concentrar, tenta fazer com a inteligência, com a consciência, com o entendimento, como o Paulo fala aqui. Na oração do Pai Nosso, será que realmente você pode falar que era oração? Se você pensar em cada detalhe, vai ser difícil a gente fazer essa oração. Perdoa como eu perdoo. Então, se eu não perdoo, então, Deus, você não vai me perdoar. Então, eu estou falando, me perdoa assim como eu perdoo. E tem outras coisas aí na oração que a gente automaticamente faz sem ter consciência do que a gente está falando. Então, vamos pensar. Cada oração que você fizer, pensa. Ela está sendo dirigida ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. O que é que eu estou me comprometendo com isso? Qual é a minha parte nessa oração? Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer amém? Então, essa é outra coisa. Amém, o que quer dizer amém? Quando alguém faz oração e todo mundo fala amém, você está concordando. assim seja que o que ela falou aconteça. Se eu não estou entendendo o que o outro está falando, cuidado, não fala amém, não. Porque você não sabe o que a outra pessoa está falando. Então, a gente concorda com a oração, que a gente entende que a gente concorda. Mas se você não sabe o que está sendo falado, como você vai poder dizer amém? Ele fala, pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos. Então, Paulo assumiu que ele tinha esse dom, que ele tinha o dom de falar em línguas, mas que ele não usava no meio de todo mundo. Era uma coisa íntima entre ele e Deus. Ele fazia isso no seu quarto, na sua casa. Era um momento de edificação, um momento que ele e Deus ali, às vezes, ele nem tinha consciência. Eu imagino que a Bíblia diz, tem um versículo na Bíblia que fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu imagino que essa é a interseção em línguas, porque quando eu não sei o que orar, quando a gente está muito estressado, ou preocupado, ou triste por um momento muito difícil, que você não sabe nem o que vai fazer a oração, o que eu faço é Deus, Espírito Santo. Eu não sei o que pedir, eu não sei qual é a vontade de Deus para essa situação, mas o Espírito Santo conhece o coração de Deus. E o Espírito Santo conhece o meu coração. Então, ele pode orar por mim, interceder por mim diante do Pai. Só ele tem esse poder de orar e interceder. Eu vou achar esse versículo e vou colocar para vocês que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos orar. Olha que maravilha, gente. Porque tem dias, tem dias que a gente não sabe. Eu já passei por muito. Inclusive, eu tenho, às vezes, livros que eu compro de orações quando eu estava orando pela minha amiga. Às vezes, eu já não tinha mais palavras para falar para ela. Então, eu comprei um livro para orar pessoas que estão passando por problemas de saúde, de enfermidade. Então, eu orava, pegava aquela oração e destrinchava e fazia dela a minha oração. Então, a oração tem que ser a sua oração. Quando você faz uma oração, ela tem que ser pessoal para você. Aí, continuamos. Então, ele fala, eu falo a língua mais do que qualquer um de vocês. Mas, na igreja, prefiro falar cinco palavras para instruir os outros do que dez mil palavras em uma língua que ninguém vai entender. Irmãos, deixem de pensar como criança. Com respeito ao mal, sejam crianças. Não fica pensando mal sobre todo mundo. mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. A criança é inocente, ela não julga as pessoas tanto como um adulto. Então, ele fala, seja como criança na sua maneira de reagir às outras pessoas, mas na maneira de pensar, vocês precisam se amadurecer. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a esse povo. Mas, mesmo assim, eles não me ouvirão. Então, às vezes, lá no Velho Testamento, uma mula falou, porque o profeta não pôde ver o anjo que estava ali. Ele estava tão incrédulo que uma mula teve que conversar com ele para ele entender. Então, gente, Deus pode usar uma mula, uma pedra, o que ele quiser, para falar a mensagem que ele tem para as pessoas. Então, a gente tem que se prontificar a deixar que Deus nos use. Aí, ele vem falando no versículo 23. Assim, se toda a igreja se reunir para fararem línguas, alguns não instruídos ou descrentes entrarão e vão pensar que vocês são doidos, né? Esse é o que está... Não sei se alguns de vocês já tiveram oportunidade de ir numa igreja dessas. Realmente, é uma barulheira e é... Às vezes, você não consegue. Você não é parte dali, que está acostumado com aquilo ali. Você sai dali pior do que você entrou, né? Você não consegue sentir a presença de Deus da maneira que deve ser. Então, é isso que ele está fazendo aqui. Então, assim, se um descrente, se uma pessoa de fora entrar e ver aquela bagunça toda, vai sair dali e não vai querer mais voltar. Mas se entrar alguém descrente, quando estiver dando profecias, né? Ou não instruído, quando estiverem profetizando, ele, por todo, será convencido de que é pecador e por todo será julgado. Então, o que é o profeta? Ele está trazendo uma mensagem de Deus em ordenança, em harmonia, né? E os segredos do seu coração serão expostos, né? Às vezes, Deus vai... Não sei se vocês assistiram a esse filme que está passando agora, Jesus Revolution. Muito bom! Recomendo que vocês vayam assistir, porque é um filme muito bom, é a experiência de um pastor que era na época, né? Que teve que ter uma revolução na vida dele para ele acordar. era uma igrejinha de gente velha, super ritual, que não queria sair daquela rotina, né? E aí apareceu na frente dele um bando de hippie precisando de um apoio, de um ministro, né? Precisando da... E aí ele resolve... Os velhos todos saíram da igreja. É muito interessante. Então, assim, quando Deus move, quando Deus está usando... Aí teve as desavenças, teve o homem e o ego aparecendo, mas no final esse pastor continua... O cara, né? Que se transformou em pastor, continua vivo, acho que ele deve ter uns 60 anos, na Califórnia, com uma igreja grande, forte, estabelecida, com a palavra de Deus, mas é uma história real e linda. Em toda a integridade do filme é uma história real. Eu recomendo que vocês assistam. Aí vem uma parte aqui meio... Que a gente não gosta não, mas eu vou explicar o que ele quer dizer, tá? Porque se você lê, você fala, ah, mas ele aí está discriminando a mulher. Não é bem assim. Então, portanto, o que diremos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução ou uma revelação ou uma palavra em língua ou uma interpretação. tudo seja feito para edificação da igreja. Não é todo mundo levantando e falando ao mesmo tempo. Cada um na sua vez. Se, porém, se não houver intérprete, né, pra eles falar em língua e tudo, fica calado. Não fala nada. Fica no seu canto. Tratando-se de profetas, falem dois ou três ao mesmo tempo. Então, não vai todo mundo ficar falando junto. aí depois ele vem lá no 33. Pois não, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, aí vem a parte que a gente não gosta. Permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhe é permitido falar. Então, eu já escutei tanto, tanta crítica, Paulo, sobre isso. Ainda mais na nossa geração, né? Porque hoje em dia as mulheres são muito mais fortes espiritualmente do que os homens. Tem muito mais mulheres no ministério de pregar o evangelho do que homens. Então, eu fui pesquisar. Então, o que eles estavam dizendo é que na época e ainda hoje em muitas cidades, tanto no mundo árabe como em Israel, quando eles vão no templo, eles sentam as mulheres de um lado, os homens do outro. Então, é a maneira deles de agir. e acontecia que as mulheres ficaram em uma tagaralha, tudo tagarelando ali. Não era que elas estavam falando ou pregando, elas estavam disturbing, interrompendo, né? A ordem dos serviços. E aí, às vezes, levantava a mão e fazia pergunta no meio do caminho e aí atrapalhava a ordem de pensamento de quem estava falando. Então, o que ele está dizendo aqui é, fica calada na igreja. de se tiver dúvida, pergunta seu marido em casa antes de vir para a igreja, né? Ou depois que chegar em casa, você pergunta, ou depois que acabar o culto. Mas não interrompa, não atrapalhem a ordem do culto. Então, aqui não está falando mulher não vai falar nada, mulher não tem direito. Não, não é nada disso. É só falando para as mulheres ficarem caladinhas, parar de ficar tagarelando ali no canto, tá bom? Aí ele vem, continua falando assim, portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Então, eu vou ler aqui um dos comentários que eu coloquei, eu pulei tudo por cima, mas ele deixa claro, Paulo deixa claro no culto e nos encontros da igreja a ordem é importante. Ele vê os encontros da igreja como um momento em que as pessoas vêm para participar e se dar uns aos outros, não apenas para receber passivamente. Às vezes eu vejo gente que vai para a igreja, aí sai de lá, ixi, não gostei da mensagem de hoje, não gostei dessa música, não gostei daquilo. Sabe, a gente está indo para a igreja não é para receber, receber mim, 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 não, você está indo para a igreja para oferecer a Deus louvor, oferecer a Deus adoração, oferecer a Ele honra, né? Ver se tem alguma necessidade, se alguém precisa da sua ajuda, esse é o motivo, o objetivo de nos unirmos como igreja não é para ser entretenido, mas mesmo, nem mesmo para ser satisfeito com uma bênção, nós nos reunimos para edificação espiritual que precisamos para viver vidas que glorifiquem a Jesus Cristo. Fora dos muros da igreja, como Paulo disse em Efésios 4,12, ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, é tudo para o corpo de Cristo. Nossas vidas cristãs são vividas do lado de fora, não é dentro da igreja que você vai ser cristão, sua vida cristã tem que ser vivida dentro do lado de fora, dentro a gente vai, a gente aprende, a gente dá, a gente divide, mas quando a gente sai, a gente reflete aquela cristianismo que você aprendeu lá dentro da igreja. Dentro da igreja, somos fortalecidos, edificados, equipados, quando nos reunimos em família. Paulo já falou sobre, então isso aqui eu já falei, quando você se reúne como igreja, é muito melhor ser uma bênção para outra pessoa do que edificar-se a si mesmo. Portanto, a profecia é muito mais útil. Então, hoje em dia, a gente não vê muito esses dons, pelo menos na minha igreja, a gente não vê muito. A gente tem as profecias da Bíblia, que se a gente aprender sobre essas, já tem bastante material, já tem material até para o futuro, se você ler o livro de Apocalipse, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, tudo isso já dá profecias sobre coisas que estão acontecendo hoje e que ainda vão acontecer no futuro. Deus é um Deus de ordem e paz. Ele quer ordem quando a igreja se reúne. Quando os dons do Espírito recebem um foco antibíblico, isso desacredita a verdadeira obra do Espírito Santo. Infelizmente. E muitas vezes levam as pessoas a negar os dons. Eu já ouvi a gente falar que não acredita. Não acredita nesses dons espirituais. Então, que pena, né? Então, você não acredita na Bíblia, porque a gente não pode escolher um pedacinho da Bíblia aqui e ali. A Bíblia é um todo. E se está ali é porque deve tomar em consideração, né? Quantas vezes uma obra de Deus é manchada e desacreditada pela loucura dos homens? Infelizmente. Incrível como a igreja, como a de Corinto, podia ao mesmo tempo ser uma igreja extremamente espiritual e dinâmica, mas também carnal e egoísta. Difícil imaginar essas duas coisas misturadas no corpo de Cristo. Mas era e continua sendo assim. As igrejas hoje em dia, todas as igrejas, porque nós estamos lá dentro. Eu sou pecadora, eu estou ali dentro, e a gente leva o pecado junto com a gente. Mas a gente tem que estar com a nossa mente fixada em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Só ele pode manter o nosso padrão no padrão que ele quer que a gente mantenha. 1 Coríntios 9, 24, Paulo diz, corram de maneira que vocês conquistem o prêmio. Isso quer dizer foco, propósito, determinação, intencionalidade. A gente tem que estar sempre focado no objetivo nosso. Qual é a minha meta? A minha meta é servir a Jesus. a minha meta é adorar aquele a quem deu a vida por mim. Ser o que ele quer que eu seja, aonde ele quer que eu esteja. Nossa corrida da fé deve ter em primeiro lugar o intuito de adorar e servir a Deus. Devemos negar a nós mesmos para obedecer. Essa é a coisa mais difícil, é a gente negar a si mesmo. Às vezes é fácil tomar a cruz. Aí o povo acha que um probleminha aqui e ali, uma doença é uma cruz que eu estou carregando. Não, a cruz mais difícil de carregar é aquela de renunciar à minha vontade para a vontade de Deus. Essa é a cruz mais difícil, porque a gente não quer renunciar à nossa vontade, né? Infelizmente. A gente quer que a nossa vontade seja feita e a gente ora para que a vontade dele seja feita, né? No Pai Nosso. Mas na realidade, quando as coisas apertam, a gente quer que a nossa vontade, o nosso desejo seja realizado. Vamos buscar os dons espirituais. Acima de tudo, vamos buscar aprender a amar. Amar com o amor ágape, que nós aprendemos na semana passada, na lição passada. Aquele amor sem interesse, aquele amor que não espera de volta, aquele amor que ama até aqueles que te maltratam, né? Esse é o amor que nós devemos buscar de verdade. Quando nos reunimos como igreja para adorar a Deus, que o amor e o serviço ao próximo sejam nossas metas. Então, que a gente veja oportunidades de servir, oportunidades de levar na nossa igreja todo mês de abril e no outono também. A gente tem um programa que chama Serve Katie e as classes de escola dominical são divididas e cada classe tem um projeto. Por exemplo, a minha classe vai construir a cerca na casa de uma viuvinha que as cercas estão caindo, aí a minha classe vai lá construir. Outra tem o Katie Christian Ministry, às vezes precisa de um batalhão de gente para organizar as coisas dele. Tem outro membro da igreja que é pobre e está passando por um problema difícil, está precisando de pintura, vai lá. Outra está precisando do jardim para ser cuidado. Então, é uma maneira, primeiro a gente atende aqueles que são da nossa família, os que são da igreja. Depois a gente vai atender os da comunidade. Quem na comunidade está precisando ajuda? Quais são as instituições na comunidade que precisam ajuda? Outro projeto da minha classe é levar jantar para o Ballard House, onde eles recebem pessoal com câncer, que vem as famílias inteiras e se instalam lá. É um apartamento e às vezes tem 30 famílias. E essas famílias lutam dificuldade, porque elas vêm de outros estados para fazer os tratamentos de câncer que já são caros, lá eles não pagam para ficar. Mas até a comida e o táxi, estacionamento no hospital é caro. Então, a gente vai lá e leva jantar para eles e ajuda e ora com eles. Então, gente, tem muitas maneiras de você ser o reflexo de Jesus à sua volta. Mas a gente tem que começar dentro de casa, na família, na igreja, no bairro, na comunidade. Então, eu quero pedir a Deus que abençoe a cada uma de nós, que nós possamos identificar onde que Deus pode nos usar, como que Deus pode nos ensinar desse amor e nos usar para abençoar a vida de alguém. Preste atenção, eu fico pensando, às vezes eu vejo na televisão alguém que pagou a conta de alguém ou num restaurante ou no supermercado, eu fico pensando, gente, Deus, me dá sensibilidade para eu ver isso e fazer isso para alguém. Eu acho que a gente que faz fica muito mais feliz do que quem está recebendo, né? Então, assim, vamos pedir a Deus que nos dê sensibilidade para ver a necessidade do outro, né? Eu acho que é muito importante isso. Então, que Deus abençoe vocês. Hoje foi curtinho e repetitivo, mas, às vezes, a gente precisa de escutar isso uma e outra vez, né? Então, que Deus abençoe.